Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia bariátrica que completou 10 anos 10 anos, gente, isso mesmo, passou muito rápido, né? Eu fiz com 19 anos e agora estou com 29, 29 aninhos Mas antes de começar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Ative o sininho pra vocês receberem os meus vídeos, tá bom? E me siga nas outras redes sociais, gente Principalmente lá no Instagram, tá bom? E eu vou contar pra vocês como que eu me senti no dia da cirurgia Como foi o pós-operatório e como eu estou hoje em dia E antes de fazer a cirurgia, eu comi muito, gente Eu comi muito como se não houvesse amanhã Porque eu achava que eu nunca mais ia comer daquele jeito E é verdade, eu nunca mais comi daquele jeito Que é muita quantidade É muita quantidade, é quantidade normal, né? Hoje em dia eu como muito pouquinho, gente É um pratinho de criança É muito pouquinho E já fico satisfeita Eu comi um pratão de comida antes de fazer a cirurgia, né? Um dia antes de fazer a cirurgia Eu tive que ficar de jejum Toda cirurgia tem que ficar de jejum, né? Fiquei de jejum E no outro dia eu fui pro hospital E no dia seguinte lá no hospital Eu fui me trocar, né? Fui botar roupa de... aquelas roupas de hospital, né? E eu tomei uma anestesia geral, né? Eu não senti nada, eu não senti nada O moço tava até conversando comigo E eu só acordei quando eu estava me colocando na cama, né? Então foi 5 horas de cirurgia Foi muito tempo, 5 horas de cirurgia E eu fiquei 3 dias lá no hospital, né? E nesses dias eu passei um pouquinho mal, gente Eu passei muito mal Eu vomitava um líquido, uma gosma verde, né? Vomitava muito Muito mesmo E lá no hospital mesmo Eles me deram a primeira refeição, né? Que é um golinho só de líquido Num copinho desse tamanzinho assim, ó Pequenininho Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Então eu já fiz a minha primeira refeição E eu tive que andar pelo hospital Pra poder não dar embolia pulmonar, né? Eu tive que andar bastante Me movimentar pra não dar nenhum problema E depois de 3 dias eu fui liberada Eu fui pra casa E nesse período que eu fiquei em casa Eu continuei cuidando do curativo, né? Que foi um treino, né? Que colocaram, né? Uma bolsinha, né? Aqui na barriga E tinha que sempre estar limpando E fiquei seguindo a dieta de 15 dias, né? Que nos primeiros dias são líquidos, né? Só pode tomar líquidos Depois que vai com uma comida pastosa, né? Gente, o que tanto fogo é esse? E eu não aguentava mais essa dieta, gente Eu queria logo comer a comidinha Mas eu segui direitinho E fui fazendo a dieta, né? E eu continuei com a dieta Comendo direitinho Mas eu já tava muito bem, gente Eu não tava de cama, nada disso não Eu já tava andando Tava normal E eu fiquei bem de boa Depois do pós-operatório, né? Eu não senti dor Nem nada disso E eu tive que tomar vitaminas, né? Durante um bom tempo Eu tive que tomar bastante vitaminas Pra poder repor os nutrientes, né? Porque o estômago não consegue absorver Alguns nutrientes, né? Então eu tive que tomar vitamina Por um bom tempo Eu vou até deixar a foto aqui Da vitamina que eu tomei Eu tomei essa vitamina aqui É materna o nome dela Materna E depois de um tempo Eu tive que voltar pro México, né? Pra poder retirar os pontinhos E o dreno E foi só isso, gente Foi bem tranquilo Meu pós-operatório E eu fui seguindo A minha vida, né? Fui emagrecendo Fui emagrecendo E fui emagrecendo E eu fui emagrecendo E cheguei aos 80 quilos Eu fiquei magra Pra minha altura, né? Eu fiquei bem magrinha É magra, magra Como eu imaginava que seria, né? Eu fiquei com o corpo Nem muito gorda Nem muito magra, né? Fiquei com o corpo ali Aceitável pela sociedade, né? Porque o corpo gordo não é Então vou militar aqui não Não vou militar Tô me segurando pra não militar Eu fiquei vestindo Acho que 44 Mais ou menos Eu acho que eu fiquei vestindo 44 Acho que foi o menor tamanho de roupa Que eu já vesti na minha vida E eu vesti 54 E fui vestir 44 Então foi bastante coisa, né? E depois de um tempo Depois de um ano Mais ou menos, né? Um ano, dois anos Eu passava mal, gente Eu passava mal várias vezes Eu sentia uma dor Aqui, tipo Aqui na boca do estômago Como se fosse uma azia, sabe? Mas uma azia que dói muito Dói, dói, dói Aquela dor Que não para de jeito nenhum Eu tomava remédio pra parar a dor E não aziantava Já fui parar em hospital várias vezes Tomando algum remédio na veia Pra poder parar a dor E demorava E demorava muito Muito mesmo E hoje em dia Eu não sinto nenhuma dor, gente Não sinto nada disso, não E a minha alimentação é normal, gente Eu como de tudo Posso comer de tudo Só que eu como pouquinho É pouquinho É pouquinha quantidade Pouco líquido Eu também não consigo tomar muito líquido E eu não consigo tomar muito líquido De uma vez só, né? Só se eu estiver com muita sede E com o estômago vazio Aí eu consigo tomar um copo cheio De uma vez só, né? Aí eu consigo Mas fora isso É bem pouquinho Já fico cheia, sabe? Não desce Não desce Não adianta Se você forçar Você vai vomitar E a técnica da cirurgia que foi usada, né? Foi a bypass Bypass Que é a grampear, né? Acho que grampeia o estômago, né? Aí faz o desvia, o intestino Alguma coisa assim Então a minha foi a bypass E eu não fiz pelo SUS, gente A minha cirurgia não foi pelo SUS Nem pelo plano de saúde Que eu não tenho Foi particular na época, né? Que eu pedi ao meu tio Pra me dar de presente, né? Porque eu achava que isso Seria um milagre da minha vida Só ia ser feliz se eu fosse magra Era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Então somando tudo Os documentos Os exames Médicos Anestesistas Os outros médicos que eu tive que passar Foi 20 mil Total, gente Foi 20 mil Gasto nessa cirurgia Mas hoje em dia Tá mais acessível, né? Tem pelo SUS Quem tem plano Também consegue fazer E a cicatriz, gente Que ficou Foi uma coisinha à toa, gente Um risquinho à toa Vou mostrar pra vocês Ó Não sei se dá pra ver aí Ó Aqui, ó Tem uma marquinha aqui, ó Uma marquinha aqui Outra aqui, ó Também, ó Não sei se dá pra ver aí Então é uma coisinha à toa, gente Então é uma cicatriz pequenininha Então Tranquilo Tranquilo, né? E muita gente pergunta Se eu faria novamente Né? Se eu me arrependo E hoje em dia Eu não faria cirurgia bariátrica, gente Só se fosse questão de saúde mesmo Eu precisasse muito Muito mesmo Emagrecer Né? Se fosse questão de saúde Aí sim eu faria Mas se for por estética Eu não faria, não Não faria E eu não sou contra Quem faz cirurgia bariátrica, gente Cada um sabe da sua vida Sabe das suas necessidades E eu não sou contra, tá? Só pra deixar bem claro E essa cirurgia não é milagre, gente Você tem que mudar totalmente a sua vida Sua rotina, né? Pra poder você manter o peso que você quer Né? E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E se vocês quiserem a parte 2 Comenta aqui embaixo Que eu posso gravar pra vocês, tá bom? E me sigam lá no Instagram também Que eu sempre posto conteúdo lá, tá bom? E até o próximo vídeo Beijo Beijo